Quem já ouviu ou assistiu um show secular, sabe que é comum ver os cantores falar palavrão, como se pode ver perfeitamente nessa música do cantor Jão. Mas para quem segue o mundo evangélico, isso não é normal. Bom, pelo menos até aparecer essa cantora e mandar esse palavrão bem no meio do louvor. E passa o som, passa o som, passa o som, passa o som, vai, 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 passa o som. Situações como essa nos fazem pensar que tipo de evangelho estamos vivendo. Um evangelho impuro, imoral e decadente. A verdade é que acontecimento como já mostrados nesses vídeos, já não é mais uma novidade no meio evangélico. São muitos os casos de pastores que esquecem que estão no altar e xingam palavrões. Depois, é claro, ganham as mídias da internet, causando estranheza aos evangélicos. Então, vamos conhecer cinco pastores bocas sujas que esqueceram que estavam no altar e xingaram palavrões, chocando os fiéis da igreja. E começamos com esse pastor, seu nome, Rui Abreu, líder da Assembleia de Deus de Tocantins. Além de ser pastor, ele também é juiz de pazes. Esse religioso certo dia foi parado numa blitz numa rodovia do estado de Goiás, e foi aí que o pior aconteceu. Além de abuso de autoridade, o líder assembleiano foi agredido fisicamente pelos policiais, recebeu ameaças e xingamentos. Mas vamos ver esse pastor contando essa história no púlpito de sua igreja, de quando foi enquadrado pelos policiais. Nós fomos agredidos fisicamente, moralmente e psicologicamente por uma equipe da polícia militar do estado de Goiás. Tinha uma blitz, quatro policiais. nos pararam e perguntaram de onde nós vínhamos. Eu disse, estamos indo do estado de Tocantins. Estão indo para onde? Eu disse, estamos indo aqui para o Goiás. Para onde você vai? Mas aí, quando ele perguntou mais uma vez, o senhor está indo para onde? Eu perguntei só assim, é necessário mesmo? Ele já disse, vá tomar no seu filho da puta, vagabundo, moleque. Eu vou quebrar esse seu óculos na sua cara, fazer você comer ele, seu vagabundo. E me deu um soco no rosto, que quebrou mesmo o óculos, a lente voou longe. Conforme ouvimos, esse pregador está precisando lavar a boca e buscar outras expressões de linguagem melhores ao relatar um acontecimento. Porque se a ideia era expor as autoridades usando a agressão que sofreu, deu errado. Porque ao ser divulgado na internet seu testemunho, o que causou indignação aos irmãos foi a forma com que ele contou, usando de palavrões inapropriados. Ele já disse, vá tomar no seu filho da puta, vagabundo. Interessante que depois da agressão, ele conta que o policial pediu os documentos e constatou que conversava com o pastor e empresário. Aí foi que ele pediu o meu documento. Quem é que o senhor é? Aí quando ele começou a olhar os documentos, que ele viu, o senhor é dono da marmoraria, o senhor é empresário, é pastor de igreja. Quem sabe ele quis dar uma de ungido de Deus, e o que indica é que não deu muito certo, e mesmo assim, os policiais deram um esporro nele. Talvez a razão dele não registrar queixa contra o policial, nem fazer o exame de corpo de delito. Eu não fiz exame de corpo de delito. Eu não registrei queixa. Eu não fui em nenhum lugar. Eu estou dizendo para o Brasil. Porque o Espírito Santo me orientou a dizer para o Brasil. É, meu caro pastor, por não medir as palavras ao relatar algo, apenas mostrou o baixo nível que o senhor chegou. Um pastor, boca suja. Quem nunca tomou um banho louvando a Deus uma música, e sentiu cheio da presença do Espírito Santo? Nessa igreja, o pastor lembra aos irmãos sobre o quão bom é se encher da presença de Deus na hora do banho. O problema é que parece que ele perdeu a sanidade, e falou umas palavras meio inadequadas para a igreja. Vamos ver. Evidente que essas falas do pastor, que usou no momento do culto, pegou todo mundo de surpresa. Nas imagens, se vê que tinha tudo para ser mais uma daquelas pregações fervorosas, se não fosse esse pequeno detalhe. Se enchendo da presença de Deus, lavando a sabuda, lavando a perereca, lavando o pinto. Ele simplesmente, usando palavras inapropriadas, exemplificou como é estar cheio da presença de Deus na hora do banho. Realmente, tem pessoas que gostam de louvar a Deus na hora do banho, e se está no banho, é natural que se lava as partes íntimas do corpo. Isso que ele falou é mais que normal para qualquer pessoa. O que não foi normal foi ele detalhar isso para toda a igreja. As falas do religioso acabou sendo criticado por alguns evangélicos, que veem na postura do pastor um ato digno de repreensão. Pois, se os pastores pregam que os fiéis não devem dizer coisas não edificantes, como palavrões, por que motivo iriam proferi-los em seus sermões? Paulo Neto é um cantor gospel da atualidade. Sucesso entre o público jovem. E acredita que nem ele escapou de ser um boca suja gospel? Isso mesmo. No vídeo que viralizou na web, ele aparece dentro de um carro conversando com um amigo, e de repente, solta a frase. Vamos ver. Vamos de almoçar. Almoço abençoado. E aí? As coisas. Caraca, prestou atenção na fala do cantor? Caraca, embora seja uma expressão de estupefato às coisas ou situações inusitadas, é uma gíria para o palavrão caralho. Essa gíria é normalmente usada na maioria das vezes pelos jovens. No caso do cantor, ele falou diretamente ao amigo do carro. Caraca, tua estrutura ósseo facial está prejudicada. Mas sabemos que falar palavras de baixo calão ou popular palavrão, falar gírias, palavras chulas, ofensivas, obscena e imoral, jamais devem fazer parte do vocabulário de um que serve a Jesus. É por isso que as falas do cantor, ao ser compartilhado na internet, e tem chocado os evangélicos e dividido as opiniões. Para alguns internautas, o cantor foi extremamente indecente na sua linguagem, caracterizando o mundano. Para outros, ele está certo por fazer sucesso entre os jovens, mas não se expressou como devia por ser cristão. E para piorar, se filmando com o celular. E o vídeo do cantor gospel Paulo Neto, supostamente falando um palavrão, acabou viralizando na internet. E o artista recebeu uma chuva de críticas. Mas você sabia que para você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta do fatos e verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o like aqui. É muito importante para a gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto! Os protestantes difundem com todo vigor suas crenças, utilizando de todos os meios de comunicação possível. Antes era com os livros, depois o rádio, passando para a televisão e agora a internet. E é com o avanço da internet, que até os fiéis outrora desconhecido, tem seu momento de fama, por terem seus vídeos compartilhados na web. E isso foi possível graças a um canal de TV. E foi numa transmissão do culto da Igreja Mundial do Valdemiro, que o registro aconteceu. E nós temos a chance de ver agora na internet. Imagina o fiel dentro de uma igreja, na frente de centenas de pessoas e sendo televisionado. De repente, por um momento espontâneo, solta aquele palavrão sem querer. Isso só pode acontecer na Igreja Mundial do Valdemiro. Vamos ver de novo. Você percebeu que parece que este homem não é muito acostumado a ir na igreja, não? E você prestou atenção que ele está com a famosa toalhinha na mão? Já pensou se ele resolve mandar o diabo tomar naquele lugar? Os pastores que se dizem estar debaixo da santidade de Deus parecem estar em um nível totalmente oposto. Isso quando se trata daqueles que têm a boca totalmente sujas, como esse pastor e coach, Tiago Brunet. Ele é mais um que se tornou o centro das discussões na internet após falar um palavrão numa entrevista. Tiago estava bem à vontade durante essa entrevista e falava de seu livro que aborda sobre relacionamento, quando simplesmente acabou se empolgando e soltou a palavra indevida que passou despercebido aos ouvidos do entrevistador. Vamos ver. Comparação, que é o outro inferno. O que é comparação? O cara é casado e o melhor amigo dele é solteiro. Porra, lógico que vai dar problema. Porra, lógico que vai dar problema. Porra, lógico que vai dar problema. Irmão, eu tenho quatro filhos. Eu chego em casa e gritaria o tempo todo. E deu problema mesmo, porque os internautas logo perceberam que a linguagem do pastor não deve fazer parte do vocabulário de um cristão. E você percebeu que ele até põe a mão na boca como que se notasse a fala inapropriada? O cara é casado e o melhor amigo dele é solteiro. Porra, lógico que vai dar problema. As falas do religioso acabou sendo criticado por alguns evangélicos, que veem na postura do pastor um ato digno de repreensão. Pois se os pastores pregam que os fiéis não devem dizer coisas não edificantes, como palavrões, por que motivo então o pastor pode proferi-los em seus sermões? A realidade é dura e cruel. A comunidade religiosa até já está acostumando com esses palavrões que, vez ou outra, um pastor fala no púlpito. A Bíblia diz até o tolo quando se cala se passa por sábio. O tolo, o maluco, quando se cala se passa por sábio. Imagina você ir numa igreja para aprender dicas de higiene. Ou vamos falar mais profundo mesmo, aprender dicas de como fazer a limpeza do rabo. Diante de muitas pessoas está este homem, pelo sotaque um nordestino arretado e, por sinal, bem-humorado. É usando da palavra, falando com toda consciência sobre algo que é higienicamente necessário, a limpeza do rabo. O objetivo, lógico, era estimular as pessoas a fazer a limpeza correta. Vamos ver. Menina, domingo de manhã, você estava cuidando do quintal da sua casa descalço. De repente, menina, você se surpreendeu, pisou numa coisa mole. Bosta. Bosta não. Bosta de gente que é pior de tudo. Quando você viu aquilo, pisou, o que você fez? Limpou? Você limpa? Limpa com papel? Ah, lava! Ha, ha, ha! Lava! Põe debaixo da torneira, né? E solta uma aguinha assim. Não? Como você lava? Sabão? Bucha? Lava bem. Gilberto, sábado à tarde, você estava nessa casa mexendo no jardim e eu sei que um dos hobbies seu é flores. Então, Gilberto, mexendo, de repente, você pôs a mão numa coisa mole e olhou, merda. Puxa vida! Bosta de gente! Você limpa a mão, lava água, sabão, puxa, e dá uma cheiradinha e... Não é assim mesmo? É assim mesmo. Se fosse o joelho, você faria a mesma coisa? Então, eu fico pensando assim, por que que o pé você lava, o joelho você lava, a mão você lava e o cu você limpa? Tem raiva do cu? Não gosta do cu? Bom, tá na cara que esses ensinamentos acabou escandalizando muitos crentes por ver o homem realizando sua palestra num templo religioso. E é natural que diante de tantos acontecimentos o reprovam o suposto pastor. Meus amados irmãos e nossos senhores escritos, todos vocês têm, não acham ruim não, estão sentados em cima. É! Mas aos crentes desinformados tem uma notícia boa, tudo não passa de um equívoco, pois este homem não é pastor e sim um médico palestrante. Isso mesmo, Guilherme Passos, conhecido como Doutor Jajá, fez essa palestra na Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. É, meu amigo, fomos enganados, ok? O Doutor Jajá não é pastor. Bom, se ele fosse pastor, não estaria mandando o povo lavar o rabo, né? E sim, ensinando aos fiéis o dever de pagar os dízimos. Agora, levando um pouco para o lado do humor, o que tem de mulher agradecendo esse doutor, pois o que tem de homem que não lava o rabo, não está escrito nos anais da religião. Agora, falando sério, que tal acatarmos essas recomendações do Doutor Jajá, que é lavar o equipamento evacuatório após cada vez que utilizar esse órgão para efeitos fisiológicos? A coisa mais difícil do ser humano fazer é controlar a própria língua. Mas, com a ajuda de Deus, podemos limpar o nosso coração e enchê-lo de pensamentos puros e usarmos nossos lábios para agradar a Deus e abençoar as outras pessoas com as nossas palavras. Observe muito bem o que está escrito na Bíblia. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A pessoa com o coração cheio de malícias sempre irá fazer piadas sujas e comentários maldosos, até mesmo sem perceber. O mesmo ocorre quando traz um coração cheio de rancor. Sempre vai dizer palavras duras e prejudicar o semelhante. da Bíblia então o e